Explicar bem o que é pedalada. Pedalada é cheque sem fundo. Pedalada não é pedalada, é cheque sem fundo. E a pergunta é, houve cheque sem fundo ou não? Segundo, cheque sem fundo para comprar a eleição. Porque se utilizou dinheiro que não havia, aí vem a outra coisa, é isso do 2015, 2014. O povo tem que entender, o povo não vai se conformar e dizer, não, o crime foi antes. O povo não vai se conformar. Até porque tem uma forte suspeita que ficou essa data para não pegar o Eduardo Cunha também. Tem uma forte suspeita, se concentrou no ano para não pegar o Eduardo Cunha, que seria pego também se tivesse outros anos no processo dele. Então, foi ou não um cheque sem fundo? E foi ou não para ganhar as eleições? Comprar, de certa forma, usando esse dinheiro em diversos programas. E, finalmente, o assunto dos decretos, que eu, sinceramente, acho que talvez seja mais fácil de defender. Vamos analisar com cuidado, mas parece, porque, aparentemente, não houve a extrapolação do limite orçamentário ao longo do ano. Porque tinha havido uma redução pelo contingenciamento. Então, se elevou acima do que estava contingenciado. Mas, em algum período, de fato, não se levou em conta com seriedade a crise das contas. E isso pode ser visto, eu não diria decidido, como um crime orçamentário. Eu vou, sim, ouvir essa comissão, senador. Eu vou, sim, decidir ao longo do trabalho. Desta comissão agora, não. Porque a admissibilidade, eu acho que é uma obrigação de todos nós. Eu até sugeri que o PT votasse a favor. O povo precisa que haja esse debate com mais substância, que talvez a Câmara não tenha realmente feito. Eu vou decidir, ao longo desse processo, o meu voto. Mas, pela admissibilidade, não tenho dúvida. Eu me sinto quase que obrigado a votar a favor da abertura do processo.